E agora umas perguntas da internet. Eita, que perigo. Cleve Brazilian Nails perguntou, foi emocionante pra você a cena da morte de Marina Rui Barbosa na série? E aí eu vou completar um pouco aqui. Até onde vai ser o envolvimento com os personagens na parte emocional? Essa cena em específico foi bem difícil de fazer. Porque pediu muita energia da gente, né? Foram muitas horas pra fazer uma cena dentro de um banheiro com dois atores se molhando o tempo todo num lugar frio. E eu acho que foi difícil pra todo mundo ali, que tava ali dentro, né? Mas principalmente, talvez, pros meninos que estavam tomando banho se molhando. Não, foi bem difícil, Lázaro. Mas hoje talvez eu tente me distanciar mais facilmente. Certo. Hoje que eu digo assim, depois de ter experimentado algumas coisas e ter entendido o que é importante ficar e o que não é importante, principalmente em cenas difíceis como essas, mais complicadas tecnicamente e emocionalmente, talvez no final você tenha que se afastar mais rápido. Meio que faz e de prontidão você precisa dizer, opa, acabou isso aqui. Eu não preciso ficar com isso guardado. Liana S. Carve pergunta, fala assim, se os dois personagens machistas e assassinos de mulheres em Justiça e Nada Será Como Antes te ajudaram ainda mais a pensar na real necessidade de desconstrução de uma cultura desigual entre os gêneros? Houve algum impacto nesse sentido? Totalmente. Totalmente. Eu, na verdade, já... Eu percebo que eu já vinha de um lugar meio de desconstrução no teatro, por trabalhar com as meninas. Então, meio que apareceram esses personagens nesse contexto atual que é do machista e apareceu talvez para mim como um espelho mesmo, assim, de um passado meio que está muito próximo, sabe? Percebi também ali que o machismo não está no âmbito só masculino, não é só o homem que é machista. Então, meio que na família eu consigo perceber mulheres extremamente machistas que dizem que o homem precisa mesmo estar ali em cima porque o homem é que manda. Então, a oportunidade de fazer personagens que estão nesse caminho de misoginia, de confronto à mulher, sabe? Eu acho que eu pude, talvez, ainda mais me desprender disso e ver o quanto isso é bobo, o quanto isso é uma grande ignorância, assim, sabe? E não só no sentido da mulher, mas o machismo, ele acaba criando vários outros preconceitos, como a homofobia, por exemplo, né? Tomando o mundo como referência, aqui no Brasil, onde a gente tem mais casos de homofobia, de morte, né? Por homofobia, de travestis. Então, meio que... Onde é que isso começa, cara? Eu fico me perguntando, assim. E a resposta que me vem de prontidão é com casa. Com teu pai, com tua mãe, como você escuta isso, amigos próximos, a família, como é que ela orienta. E eu acho que é isso. A gente vive num mundo, num país extremamente preconceituoso, machista, racista, e... Eu acho que se a gente colocasse mais mulheres no poder, assim, talvez as coisas começassem a melhorar.